Música Bom dia galera, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aí, esparamando o tal do calcário O coerão que está fazendo Primeiro lance era calcário que tinha sobrado da outra vez Eu estava de férias e era meu patrão que estava jogando Aí ele não quis aplicar aqui por causa das eventos que eu tinha que dessecar Aí não iria funcionar porque a poeira gruda na folha Não iria funcionar os produtos, a aplicação Aí eu já dessequei e agora estamos jogando calcário Aí o calcário que veio hoje é calcário seco Olha o poeirão aí que está fazendo Aí estou aí Aplicando o calcário de tarde Eu acho que eu vou fazer a aplicação de defensivo Daí para poder secar mais para plantar o mí Chega nada na virada De volta Bate o piloto de novo Quando chegar na marca ali Liga a tomada de força Começa o poeirão de novo Hoje estou aplicando mais rápido o calcário Nas outras vezes eu aplicava a 8 por hora Agora eu estou aplicando a quase 10, 10 por hora por aí Foi aberto mais a comporta lá atrás Aí vai andar um pouquinho mais que o terreno permite Andar um pouco mais Daí Para andar um pouquinho mais O vídeo do Puxando os bag de adubo ali não ficou bem completo Na verdade Esqueci de gravar o final Mas nós puxamos 65 bag De adubo Daí o resto vamos deixar para puxar quando estiver plantando E vai lá com o caminhão e busca Porque não tem mais lugar ali no baracão para guardar Daí vai ser puxado o caminhão O resto direto na lavoura Logo logo começa o plantio do milho Daí tem uma novidade aí pro canal Mas provavelmente não vai ser eu que vou estar usando esse equipamento Eu vou adiantar o equipamento novo Não vai ser eu que vou estar usando Porque eu acho que eu vou estar nas aplicações Quando é milho começou a apontar Já tem que fazer as aplicações Daí eu acho que não vai ser eu que vou estar usando o equipamento novo A aplicação de calcário é bem de boa Só tem que ficar cuidando dos buracos aí Valeto que tem O resto o piloto faz aí no caso Para andar reto né E cuidar se está caindo também né Se está caindo parei Tudo no retrovisor é melhor de vendo que está jogando ali Da DV Ali Daí ali Por enquanto tudo certo Será que está molhada a terra aí? Florendo a água Estou sozinho Na verdade não Tem uns cachorros aí Meu patrão tinha uns negócios para resolver Na cooperativa Daí o motorista do caminhão foi buscar Mais calcário E deu outro piada Com a escavadeira Empurando as veratas Aí eu estou sozinho Mas vou abastecendo Não vou ficar parado aí Esperando alguém me ajudar Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Ficou tudo na chuva esses bags Daí agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eww Se inscreva no canal 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 Mas por enquanto Tem uma madeira E aí E aí É pesado E aí E aí vou fazer Já almoçando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora E aí eu vou passar veneno E aí 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 E aí